Você tem uma história com a Marília Mendonça? Isso, na verdade ali é Marília. A cidade onde eu estava morando, né? Antes de vir para São Paulo, para me dedicar exclusivamente ao projeto Misturô, que é o meu primeiro projeto, tá? É Caratinga, né? E Caratinga é onde, infelizmente, aconteceu o acidente. Sim. Então ali eu pude estar próximo e perto durante aquele momento. Porque você ia fazer show com ela? É, foi muito desafiador. Porque ali é o seguinte, tinham várias participações, né? Que iam abrir show, cantar, então eu seria uma das pessoas que iria abrir o show. Quando a gente fala abrir o show, não é ali cantar uma hora antes, sabe? Que tinham várias pessoas, mas eu seria uma das atrações. E ali me deram uma missão muito complicada, né? Porque depois do acidente, eu fui o, como diz a pessoa, que teve que ter o pé firme, sabe? Conter as lágrimas, porque o meu coração já estava deslacerado. Era aniversário da minha irmã no dia, e eu tinha prometido a ela que ela iria conhecer Marília Mendonça. Então eu estava com isso na cabeça o tempo inteiro. Então o evento aconteceu? Não, não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Aconteceu o quê? Aconteceu que o Júnior foi escalado pra levar a galera pra fazer uma homenagem pra ela naquele momento na praça pública. Entendi. Agora eu entendi, porque como você estava explicando, eu pensei que ia acontecer o evento. Não, mas já estava tudo pronto. Tudo pronto, estrutura pronta, camarim dela estava pronto, estava tudo pronto. Aí você uniu todo mundo, levou pra uma praça. Isso, aí a galera que estava lá na minha cidade, tinha muitos fãs já que vieram de outras pra cidade. Sim. Então aconteceu, e aí muitas pessoas começaram a chamar, na época também o Vinícius Gringues, que é um grande influencer da minha cidade, o Sávio Burgarelli, eles começaram a movimentar ali o Instagram local, sabe? Galera, vamos pra praça, vamos pra praça, vamos pra praça. E nisso, o que eu falei? Gente, eu preciso fazer alguma coisa. Então a coordenação ali do evento, foi assim, olha, vá, faça, leve violão, a gente está chamando a imprensa, vamos fazer, o show não aconteceu, mas a gente precisa fazer essa homenagem pra ela e tal, e eu estava lá. Então assim, eu fui a pessoa que fiz as orações, chamei a galera pra fazer a oração, então essa cidade ficou muito bonita, sabe? Naquele momento, todo mundo com flash do celular ligado, todo mundo de mãos dadas, rezando, uma homenagem mesmo, foi bem bonita. Você chegou aí no local do acidente? Não, sem condições, nenhuma, não fui. Entendi. Preferi não ir mesmo, porque... Dizem que as pessoas visitam esse local do acidente constantemente, que fica dentro, inclusive, de um local particular, próximo, uma fazenda, uma chácara, não sei. É uma área particular, só que assim, lá hoje eu chamo Memorial Marília Mendonça, teve esse nome, Memorial Marília Mendonça, na verdade é uma cachoeira, se for olhar bem ali, o local pequeno, mas assim, não é onde as pessoas vão pra lá, pra poder nadar, não tem isso lá, né? Então assim, são muitas pedras, né? Então assim, foi um momento desafiador. E eu acho que não tem nem mais, assim, clima de você ir num local como esse e achar que você vai se divertir, ou tomar um banho de cachoeira, enfim, porque chega logo que você vai lembrar. Eu que tive a oportunidade de estar com a Marília Mendonça várias vezes por conta do TV Fama, ela deu muitas entrevistas para o TV Fama, né? A equipe da Silvinha sempre foi muito querida com a gente também, é que fazia assessoria da Marília Mendonça. Então assim, ela, a gente, o TV Fama, os repórteres do TV Fama, né? Sempre foram muito bem tratados pela Marília. E eu lembro que uma das vezes foi justamente quando ela voltou, né? Da licença maternidade, e ela estava super feliz. Então, e eu lembro também da primeira vez que eu entrevistei a Marília, que foi numa, no rodeio de Jaguariúna, né? Eu acho que foi assim que ela estourou com a música Infiel, e fomos lá gravar com a Marília. Eu acho que eu não conhecia a Marília, ela me recebeu, assim, muito bem, né? O outro produtor dela, que infelizmente também morreu no acidente, ele recebia a gente também muito bem. Então assim, a Marília, a equipe da Marília, era reflexo do que ela era, que era uma pessoa gentil, muito querida, que eu acho que está faltando em muitos artistas. Serem gentis e serem acessíveis, para que nós, da imprensa, possamos chegar até você e levar para quem está em casa o melhor, sabe? Aquela entrevista legal, divertida, gostosa. Porque o povo gosta disso, né, Elisa? As pessoas gostam disso. Gostam disso. Gostam disso. Gostam disso. Gostam disso. Gostam disso. Tchau.